Ayahuasca Vem da terra Vem da terra E vai pro céu Ela mostra Todo o caminho Para quem quer Despertar Ela mostra Todo o caminho Para quem quer Despertar É seguir bem Direitinho Para não se desviar É seguir bem Direitinho Para não se desviar Ouve a voz Que vem de dentro Bem de dentro Aonde está Ouve a voz Que vem de dentro Bem de dentro Aonde está Ela diz Preste atenção Que tem um presente Para lhe dar Ela diz Preste atenção Que tem um presente Para lhe dar Então a terra Toda treme Treme, treme Sem parar Então a terra Toda treme Treme, treme Sem parar E uma luz Vem lá do alto Vem do céu Aonde está E uma luz Vem lá do alto Vem do céu Aonde está É o amor Que trouxe Seu brilho Para te iluminar É o amor É o amor Que trouxe Seu brilho Para te iluminar Agora sabes Que és divino A pureza Te faz enxergar Agora sabes Que és divino A pureza Te faz enxergar A Ayahuasca Vem da terra Vem da terra E vai pro céu Ela mostra todo o caminho Para quem quer despertar Ela mostra todo o caminho Para quem quer despertar É seguir bem direitinho Para não se desviar É seguir bem direitinho Para não se desviar Porra